Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gente, no vídeo de hoje eu vou estar fazendo um bife de fígado de galinha, isso, fígado de galinha com batatinha, isso aí gente, vou estar fazendo bife de fígado com batatinha, uma delícia, pensa, coisa boa gente, então sem mais enrolação, sem mais falação, bora ir para o vídeo, vamos conferir esse bife de fígado com batatinha, bora lá pessoal. Pessoal, aqui está o fígado, ó, eu limpei ele todinho, vou mostrar para vocês o que é que eu limpo, tá? Limpei ele todinho, ó, aí agora eu cortei meio limão, espremi aqui, ele tá aqui um pouquinho no limão, tá? Eu gosto de fazer isso com fígado de galinha, com fígado de boi, tá? Então tá aqui, ó, nosso fígado de galinha tá aqui de molho, vai ficar uns 3 minutinhos aqui no limão, tá bom? Depois eu vou lavar ele, coloco água e coloco para ferver, mas eu mostro para vocês. Eu vou mostrar para vocês o que, por que eu falei que eu limpo o fígado, ó, tá aqui, ó, tá vendo? Aqui tem, ó, gordura, tá vendo a gordura que vem nele? Esses negocinhos aqui, ó, aqui tem até um fel junto, a gente tem que verificar e tirar essa gordura, né, esses felzinhos que vem nele. Se você cozinhar com esse fel ali, ninguém vai comer, vai amargar, vai ter que jogar fora. E essa gordura aqui, né, que é bom tirar. Então é isso que eu limpo dele, tá? Aí ele fica assim, limpinho, tá? Aí tá de molho aqui, agora eu vou lavar, né, e vou, já volto mostrando aqui para vocês, só um minutinho, peraí. Bom, pessoal, lavei, tá aqui com água, ó, agora eu vou levar ao fogo, tá? Peraí, ó, já coloquei aqui no fogo, tá? Vou botar uma pitada de sal, tá? Não, é meia cruazinha, sal é a gosto, tá? Sal é a gosto, não vou dar a quantidade não. Sal é a gosto é a critério aí de vocês. Aí vou colocar sal, vou deixar ferver, para tirar aquela água preta que tem no fígado, tá bom? Aí ele ferveu, eu vou escorrer. Aí eu vou mostrar para vocês o restante dos ingredientes, né, que vai ser fígado de galinha com batatinhas, tá? Ao molho. Então guarda aí que eu já volto com vocês. Bom, pessoal, eu vou usar pimentão, tá? Vou botar meio pimentão, um tomate, meia cebola, dois dentinhos de alho, maria gordinha ou hortelã pimenta, não sei como é que vocês chamam aí na cidade de vocês, tá? Que é uma delícia, tem um cheiro maravilhoso isso aqui. Então de tempero vai ser isso aqui, porque é o que eu tenho em casa. Quando o Alexandre chegar aqui, eu vou ver se ele vai na mãe dele ali, pegar uma cebolinha verde ali para mim, tá? Aí se ele pegar, eu mostro para vocês, tá bom? Se não, vai ser só esse aqui mesmo de tempero, é o que eu tenho em casa hoje. Mas vai ficar uma delícia. Mas na casa de vocês, vocês colocam pimenta do reino, páprica, o que vocês quiserem, tá? Tempero é a gosto aí de vocês, tá bom? O meu vai ser esse aqui. E aqui as minhas batatinhas que vai ser feita junto com o nosso bife de fígado. Só tenho essas batatinhas, gente, não tenho mais. Na casa de vocês, se vocês tiverem mais, põe mais. A quantidade fica a critério. E eu esqueci de falar, né, gente? Pera aí. Eu esqueci de falar, né, quanto de fígado que eu tenho aqui. Eu tenho um pacotinho de meio quilo, tá? Um pacotinho só de meio quilo. É pouquinho, é, mas para mim e a Grace e o Alexandre é o suficiente. Eu ia falar o nome do meu filho aqui. Eu tava conversando com ele agora há pouco. Então, pra gente é o suficiente, tá? Na casa de vocês, quantidade, a critério e a gosto de cada um, tá? Um quilo, dois quilos, faz o que vocês determinar aí, tá bom? Então, voltando aqui, essas batatinhas que eu tenho, né? A gente fala nisso, tá um absurdo de ir no mercado e na quitanda, né? Tá dando mais, não. Mas essas batatinhas que eu tenho, esses temperos é o que eu tenho, tá? E assim que ele tiver fervido lá, eu volto com vocês. Agora eu vou cascar a batata, vou picar isso aqui. Aí eu volto e mostro pra vocês, tá bom? E bora lá fazer o almoço. Bom, pessoal, já piquei o pimentão, o tomate. Aqui tá a cebola, a maria gordinha ou hortelã-pimenta. O fígado tá aqui, ó. Já ferveu, escorri, né? Agora aqui na panela eu já piquei um dente de alho, tá? Vou colocar um pouquinho de óleo. Já coloquei um pouquinho de óleo. Agora eu vou dourar esse alho aqui. Jogo o resto dos temperos aqui e já volto com vocês. Bom, pessoal, o alho já deu uma dourada. Agora eu vou jogar a cebola. Joguei a cebola, dá uma murchadinha nela aqui. Colocar o tomate, o pimentão e o fígado pra maria gordinha, tá? A cebola já deu uma murchada. Agora eu vou colocar maria gordinha, o tomate e o pimentão. Refogada. Aí, gente, se vocês tiverem massa de tomate, chá de tomate, molho, né? É... Coloral, vocês podem colocar. Eu não tenho, vai ser isso aqui. Só, tá? Como eu falei lá, o tempero fica sincera e a gosto de cada um, tá bom? Então, ó... Agora eu dou uma focada aqui, tá bom? Aí eu venho e coloco a batata. Um pouco de água, deixa a batata cozinhar pra depois a gente colocar o fígado, tá bom? Vou acertar o sal, tá? E volto daí a pouco. Bom, pessoal, já deu uma boa murchada, já deu uma boa refogada aqui, tá? Cheirinho aqui tá gostoso, gente. O pimentão tem um cheiro maravilhoso, né? Agora eu jogo as batatas. Dou uma misturada. E vou colocar um pouco de água pra cozinhar essa batata, tá bom? É assim que ela estiver quase molinha, eu volto pra colocar o fígado, tá bom? É isso aí. Já tem gente rodando a minha cozinha aqui. É isso aí, vocês querem descobrir quem é que tá rodando a minha cozinha? Já tá fatucando minhas panelas. Tem boca, né? Tá pronto. Tem boca pra falar com o pessoal, né? Fala, pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Tô com fome. Eu sei. Então, gente, daí a pouco eu volto, tá? Bom, pessoal, a batatinha já tá no ponto aqui pra mim colocar agora o fígado. Eu vou pegar ali e vou botar aqui, pera aí. Já coloquei o fígado aqui, tá? Agora eu vou dar uma misturada aqui pra ele pegar o sabor aí dos temperos, tá? Aí agora vai reduzir esse caldinho aqui, tá bom? Gente, vai ficar sem a cebolinha verde, tá? Eu não consegui, tá bom? Aí vai ficar sem vocês aí. Na casa de vocês, coloque aí e finaliza com cebolinha verde, tá? Cebolinha, salsinha, coentro, que vocês gostarem, tá? Então aí agora vai reduzir um pouco desse molho aqui, desse caldo. E quando terminar, tiver prontinho, eu volto com vocês. De acompanhamento a gente vai ter arroz, tem macarrão, tem feijão. Aí fica a critério aí, tá bom? Então, até daí é pouquinho. Bom, pessoal, vou apagar o fogo aqui. Aqui ficou pronto. Essa fumaça aí vai ser difícil, né? Ó. Vou mostrar assim, ó. Que maravilha que ficou. Olha. Fumaça tá atrapalhando, né? Mas olha só, ficou muito bom, ó. Na casa de vocês que eu falei. Coloca o estado de tomate, o molho de tomate. Que aí a corzinha vai ficar vermelhinha, vai ficar bonitinha, né? O meu aqui eu não tinha, ó. Mas o meu ficou assim, ó. Tá vendo? Então, é isso aí. O vídeo de hoje foi esse. Bife de fígado de galinha, né? Com batata, tá? Espero que vocês gostem. Se vocês gostaram, deixa aquele like, um comentário. Quem não foi inscrito, se inscreva. Se estiver chegando agora, seja muito bem-vindo aqui ao meu jardim. Venha fazer parte dessa família. E é isso aí. Ó. Bife de fígado com batata. É isso aí. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E ele há de querer. Tchau.